Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural. E está em exibição nos cinemas o filme Transformers, o Despertar das Feras. O filme traz uma aventura épica pelo universo dos Transformers. Ambientado nos anos 90, o filme apresentará os Maximals, Predacons e Terrorcons, a batalha existente na Terra entre os Autobots e os Decepticons. E vai começar a temporada de Festa Junina. E ó, eu já estou no clima e você confere algumas sugestões aqui pela nossa região. De hoje, 9 de junho até o dia 11, acontece o Juninão de Piacatu. Terá comida típica, exposições, shows, danças caipiras, forró e cavalgada. E também até o dia 11 de junho, na Praça João de Mello Macedo, na cidade de Itanabi, a partir das 6 horas da tarde, acontece o Anahiei. E nos dias 9 e 10 de junho, às 7 e meia da noite, acontece a 5ª Festa Junina de Havaiandava, shows com o Lucas Akira e Fábio e Alma Serrana. E até o dia 10 de junho, na Avenida Amário de Carvalho Silva, acontece a Festa das Nações de Ibirá. Terá atrações musicais, brinquedos gratuitos para as crianças, pratos típicos, escolha da rainha e várias apresentações. No dia 14 de junho, às 3 horas da tarde, terá a apresentação da Orquestra de Cordas do Projeto Guri. O evento acontecerá no Teatro Paulo Moura, aqui em São José do Rio Preto. E que tal uma boa leitura? Nossa dica de livro é 100 Anos de Solidão, que narra a incrível e triste história da família Buendia. Os fatos iniciais desse livro envolvem uma disputa do apaixonado José Aparecido Buendia pela pureza de sua amada, Úrsula Iguaran, contra um sujeito que difama sua honra pela cidade. E a nossa dica de filme antigo é o Rei Leão, um live action de 2019. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada pelo seu tio Scar faz com que o Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontrar amigos que o ensinam a, mais uma vez, ter prazer pela vida. E essas foram as dicas desta sexta-feira, aproveite o seu final de semana e até mais!